E aí GR caralho, você que tá no toque da cachorrada GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR GR que vai pegar essa safada Ô GR que vai tacar pirocada nessa safada É só no pele na pele, é só pirocada na cara É só no pele na pele, é só pirocada na cara E aí GR porra, oi tacar piro na cachorra Pintaco, 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 pirou na cachorra Jogado, 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 jogado Pintaco, pintaco, pirou na cachorra Putaria na favela, ô GR porra GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR GR que vai pegar essa safada Ô GR que vai tacar pirocada nessa safada É só no pele na pele, é só pirocada na cara E olha o pela pele na pele, homa pirocada na cara E ai, Zer e porra... We takpi 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 ó pi shape Jorjodo, jogado, jogado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau